Salve, salve, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando, Alcesto, e vamos aí pra mais um Gameplay. Falando sobre o jogo Grand Blue Seeker, ou como muitos chamam, né? Age of Nova Wars, Glorious Aslee, dentre muitos outros nomes que esse game aí possui. Pessoal, no jogo de hoje, no vídeo de hoje, vamos estar falando aí sobre mais uma Batalha Mortal. Dracuri Mihawk versus Rorono Azuro. Quem será que vai vencer? Esta Batalha Mortal que temos a intenção, galera, de não ser não uma batalha em si, mas sim mostrar todo o spotlight dos dois personagens, seja equipamento, gemas, runas e muito mais dicas sobre eles, beleza, galerinha? Dito isso, já fica aí no vídeo, e se você gosta desses tipos de vídeos assim, já deixa aquele like, deixa aquele comentário, beleza? Para estar dando aquela ajudada no canal, a enganjar no YouTube, a chegar em mais pessoas. E pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal e ativa o sininho para estar chegando notificações de vídeos novos para vocês. Então, galerinha, sem querer ser extensivo, já vamos aí direto para o conteúdo do vídeo. Sendo assim, galera, vamos aí direto para as habilidades dos personagens. Ambos são assassinos, então eu quero estar fazendo aí esse bate e volta, beleza? Essa spotlight aí dos dois personagens. Primeiramente, vamos estar falando aqui sobre as habilidades dos dois, sendo que o Zoro, ele possui aí as habilidades de causar 399% de dano ao inimigo, com menor HP e 70% de chance de estar diminuindo a defesa do alvo em 30% por dois turnos. E esse ataque, ele vai estar ignorando o Shield efeito, beleza? Então, ele vai estar ignorando o efeito de escudo. Galerinha, é interessante que vocês saibam que essa chance de estar diminuindo, ela vai estar aumentando para 100% quando ele tiver 10 estrelas e o aumento de dano vai estar aumentando aí para 518% do ataque. No ataque encantado, galerinha, nós temos um ataque que vai estar causando 187% de dano no alvo, né? Com menor HP e vai estar diminuindo aí 30% da speed do alvo por um turno. Também é excelente a habilidade, beleza? As nossas habilidades azul e habilidade laranja vai ter um aumento de speed, efeito hit rate, crítico rate e ataque em 15%. A sua habilidade roxa vai estar aí, quando ele atacando, vai estar diminuindo a action base do alvo em 20%. E a sua habilidade vermelha, actions, sempre que ele... Sempre na próxima ação, ele vai ganhar, na verdade, uma ação extra sempre que ele matar um inimigo. E ele vai estar restaurando o HP de 125% do ataque da tripulação, beleza, galera? Então, é um personagem, já falando desde já, bem legal, bem top de ser jogável, beleza? No entanto, ele é um assassino, ele é um pouco o papel, assim como o nosso amigo Mihawk, beleza? Já falando sobre o nosso Mihawk, galerinha, o nosso Mihawk, as habilidades deles, ele vai estar causando a mesma porcentagem de dano, né? E no 3 estrelas, no 3 não, no 8 estrelas, ele também vai ter dano, o mesmo quantidade de dano do que o Zoro, né? 518% de ataque, sendo que a passiva dele tem... A técnica dele tem uma habilidade diferente, eu vou estar mostrando pra vocês. Porque quando o alvo estiver aí perdendo... Olha só, vamos estar lendo aqui, ó. Ele vai estar causando aí 15, 18%, né? Ao alvo de menor HP, assim como o Zoro, e vai estar causando 25% de HP de dano verdadeiro, né? Só que esse dano só pode ser atingido aí até 1000% de ataque, beleza? Então, se esses seus 1000% de ataque chegar aí apenas 5% do dano de HP do alvo inimigo, você não vai dar tanto dano no inimigo, beleza? Porque ele tem esse máximo de ataque. E essa skill, ela vai ignorar Damage Reduction, beleza, pessoal? Já falando aqui sobre as nossas passivas, o primeiro ataque dele vai estar causando 150% de ataque. Já é um ataque um pouco mais fraco do que o ataque do Zoro. No entanto, ele vai estar atacando também, galera, mais dano de 25% do HP do alvo, beleza? Então, e muito interessante essas habilidades que causam dano em HP, porque é uma porcentagem de HP do alvo, né? Mas tem um ataque máximo, né? Que vai ter um limite. Então, quanto mais evoluído tiver, quanto mais ataque seu personagem tiver, melhor. As habilidades azul e habilidade laranja, ele vai estar ganhando HP, ataque, speed, critical rate em 15%. Bastante interessante, né, pessoal? Pra gente estar utilizando aí nas nossas composições, tudo bem. A habilidade roxa, sempre que o alvo tiver aí com 50% aí menor de HP, ele vai estar aí tendo aquela chance, né, de estar atacando a habilidade encantada. Na verdade, não é uma chance. Ele vai sim estar sempre atacando uma habilidade encantada. Mas ela só pode estar sendo ativada uma vez por drop, beleza? Uma vez por turno, você vai estar ativando isso aí. Você ataca um personagem e se ele tiver com menos de 50%, você vai estar atacando ele de novo. Isso é muito interessante, galera, porque ele vai estar atacando a habilidade encantada e praticamente vai estar matando, né? A sua habilidade vermelha, todo início de turno, ele vai remover um debuff do alvo da sua tripulação, né? É bem aleatório e vai estar restaurando aí 75% do ataque da tripulação. Galerinha, já olhando de cara, vendo os dois personagens, as habilidades, eu vou falar pra vocês que eu colocaria o nosso amigo Zoro na frente das habilidades. Então, um ponto para o Zoro. Agora vamos aqui falar sobre o Awake dos personagens. Pessoal, o Awake dos personagens, os fragmentos de ambos os personagens são dados da mesma forma. Através da nossa taverna, né? Através daqui do PT Shop, a gente possui os fragmentos de um Mihawk e os fragmentos do Zoro. Através dos nossos fragmentos também, que a gente possui na nossa bag, a gente vai estar pegando aí ambos os personagens também, beleza, pessoal? E em todo canto que você vê aí o Zoro ou o Mihawk, ambos vão estar pegando no mesmo local, beleza, pessoal? Então, assim, você vai estar evoluindo aí os seus dois personagens. O Break, pessoal, o Break vocês vão estar pegando aí nos eventos 2.0 deles. No entanto, é bastante caro o 80k de diamante, mais o material que você tem que estar pegando, né, galera? Então, não recomendo você estar utilizando aí o seu personagem SS+, porque é muito caro, pessoal. Evolua aí outros personagens que você vai estar se dando melhor, beleza, pessoal? Já falando sobre as skins, né? Não tem muito o que falar. Você vai estar recebendo as skins aí com o passar do nível que você vai estar aumentando, né, pessoal? E temos a Ultimate Skin, na qual vai estar dando aí ataque para o Hero e ao Hero, né, de ataque de 1000 e ataque 5% para todos os personagens, né, galera? Então, é um skin que está até bugado, né, ela não está aparecendo aqui, mas ambos os personagens possuem, ó. Vamos estar mostrando aqui para você, ó. Na verdade, eu acho que o Mihawk ele não possui, ele vai ganhar. Não, na verdade, já tem aqui dele, ó. Então, ele também possui essa mesma skin, beleza, pessoal? Já falando aqui sobre o nosso equipamento. Pessoal, equipamento não tem muito o que fazer, né? Você vai estar colocando aí todos os seus equipamentos. É interessante que se você tiver equipamentos SP, você procure status de ataque, porque são personagens que você vai estar utilizando com ataque, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó. Os meus equipamentos SP, eles possuem status batizado de defesa, a maioria. Então, eu não tenho status bons aqui batizado, né? Então, eu iria procurar aí algum, tentar achar algum de ataque. Então, se eu tivesse um SP, eu pegaria um outro SP para transformar o batismo dele e para ver se eu conseguiria pegar mais personagens, né? Mas isso aí é só depois, é bem avançado, né, galera? Então, voltando aqui para os nossos equipamentos, o local do Omori, galerinha, o local do Omori, você vai estar utilizando ataque, crítico e ataque. Se você conseguir ataque, crítico e ataque, beleza, show de boletas. Ataque, chance de acurência e crítico, né, ataque de precisão, também não tem problema nenhum. Sendo que o Omori, ele vai ter que ser focado em ataque, beleza, pessoal? E o artefato, eu já recomendo que você utilize o artefato de assassino, que vai estar dando 1.500 de ataque e 10% de defesa. Caso você tenha algum artefato de SS, né, você vai estar utilizando, galerinha, eu vou estar mostrando para vocês, ó, o ataque, a Ema, né, que vai ser o ataque crítico da Mage, beleza, pessoal? Esse daqui, ataque, dano aumentado, também pode ser, beleza, não tem problema nenhum. Então, você vai estar, o podendo estar utilizado o Chuchui e o, na verdade, é o Chuchui, é isso mesmo, o Chuchui ou a Ema, beleza, pessoal? A gente vai estar dando uma olhada aqui nos outros, não, você não vai utilizar, também não vai utilizar, também não vai utilizar a Lollipop e também não vai utilizar o Soul Solid, beleza? Então, vai ser Ema ou Chuchui, beleza, pessoal? Então, dito isso, a gente vai estar voltando aqui para os personagens, ó, vamos estar vendo aqui, ó, as gemas. Gemas, eu recomendo de coração que você utilize ataque HP barra ataque e defesa, sempre igualando aí os dois, beleza? Então, 3 runas de cada aí, 3 gemas de cada, você vai se dar bem. Então, rapaziada, como vocês viram, né, a internet da gente acabou caindo, né, mas voltamos aqui e vamos estar falando sobre as runas. As runas que vai ser itens bastante importantes aí para os seus personagens e eu já indico que vocês estarem utilizando aí ataque extra, né, aquela runa que você vai ter 25% de chance de estar causando um ataque extra. Essa runa vai estar ajudando você aí a estar matando muitos personagens e esses personagens assassinos, eles são focados aí, pode ter certeza, nessa runa, beleza, galera? E o set de 2, né, que é os dois espaços que vai estar sobrando para vocês, eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó, galera, que ele vai ter aumento de Speed e Critical Rate. Se ele tem aumento de Critical Rate, não vai estar chegando no limite de Critical Rate. Então, vocês ponham também runas de Critical Rate, beleza? De chance de crítico. Ou coloquem aí Accuracy Rate ou então ponham ataque, beleza? Uma dessas três runas no set de 2, sendo que o set de 4 vai ser ataque adicional. Isso vai servir para o Zoro, tanto para o Zoro, tanto quanto o Mihawk, beleza, pessoal? E nesses pontos aí eles ficam empatados. Ah, galerinha, dito isso, no final de tudo, né, já falei sobre tudo, sobre os dois personagens, a gente vai estar falando aqui, na minha opinião, qual é o melhor dos dois. E na minha opinião, eu prefiro o nosso queridíssimo Zoro. Por que, Setsu? Porque ele tem essa porcentagem de chance de estar diminuindo a defesa aí do alvo em 30% por dois turnos. E isso pode estar estacando, beleza? Caso você venha a conseguir atacar bastante. E vai ser uma delícia, galera, porque essa porcentagem de defesa, todos os personagens vão estar conseguindo usufruir dela, né? Então, por conta desse motivo, eu coloco o Zoro como o nosso, acima, né, entre os dois personagens, o melhor. Dentre o Zoro e o Mihawk, o Zoro é o melhor. Dito isso, galerinha, se você já curtiu esse vídeo, se você já curtiu esse tipo de vídeo, né, já deixa aquele like pra gente estar fazendo mais vídeos sobre isso. E eu posso estar fazendo aí um Shopee vs. Lau, um Ivankov vs. Shirai Roshi, dentre outros personagens, entendeu, galera? Vocês é só pedirem aí nos comentários que a gente está trazendo aí uma batalha mortal dessa aqui. Galerinha, é nóis! Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele sininho ativado pra estar chegando notificações novas pra vocês, beleza? E aquele comentário também, super tranquilex, tamo junto, é nóis!